Oi, tudo bem com vocês? Mais uma aula hoje, né? Com a Pró Maria e Anderson aí com vocês. E aí, estão animados para mais uma aula. Pesquisaram tudo que eu estou falando aí com vocês sobre o planeta Terra. Vocês viram quanta coisa bacana a gente está com ele nessa semana? Tudo isso sobre o planeta que a gente habita, né? Quando a novidade está chegando aí para vocês, estou anotando tudo bonitinho aí no caderno de vocês. Quero fotos nesses cadernos aí, viu? De vocês assistindo a minha aula. Não vi ainda fotos, né? De vocês assistindo a nossa aula. Vocês viram? Também não. Quero fotos, queremos fotos, por favor. Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui um slide para vocês. E aí, nossa aula de número 32. Hoje, né? Dia 4 do mês 5 de 2021. Aula de linguagem. Hoje, o nosso tema da semana. Terra, nosso planeta. E olha que engraçado essa imagem. Dois médicos, né? Duas pessoas que daram a saúde. Levando quem? O planeta Terra em uma maca. Será que o nosso planeta está doente? O que será que está acontecendo? A gente vem aqui, ó, falando várias coisas, né? Sobre preservar o meio ambiente, sobre preservar o planeta Terra. E aí, o que será que está acontecendo com o nosso planeta Terra? Bom, a palavra poluição diz respeito ao quê? A contaminação e ou degradação do nosso meio ambiente. Quantas vezes é que a prova já falou sobre poluição e de nossos cuidados, né? Com o ambiente que a gente vive, né? E aí, se a gente tem essa contaminação e degradação do meio ambiente, ela acaba fazendo o quê? Prejudicando a nossa vida. Bom, em geral, essa poluição, ela é provocada por quem? Por nós, os seres vivos, né? Que acabam os seres humanos, desculpa, os seres vivos, não os seres humanos. Que acabamos o quê? Esquecendo que a Terra, ela precisa de quê? De cuidados, né? Mas, as consequências dessa poluição, ela acaba que não afeta só eu, você, Anderson, aos seres humanos. E não acaba afetando só a pessoa que o quê? Que polui o meio ambiente, ela afeta todo mundo. E todos o quê? Aqueles seres vivos que estão aonde? Na Terra. E aí, essa poluição, ela acaba causando o aquecimento global. E o efeito estufa. Essa prol, que é aquecimento global, é o quê? A temperatura da Terra, ela vem o quê? Ela vem subindo. E aí, quando a temperatura da Terra sobe, o índice da prol falou que aqui, ó... Deixa eu pegar a nossa amiguinha, né? A nossa aula. Aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu puxar, 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 puxar. Aqui, pronto. Aqui nesse lugar, tá vendo, branquinho? Aqui é o quê? Gelo. E aqui também, ó, uma outra ponta, tá vendo? Gelo também. Esse gelo que fica nas extremidades, nos polos da Terra, né? Polo nosso, polo sul. Pronto. Esse gelo, com aquecimento da Terra, ele vai o quê? Derretendo. E isso causa grandes problemas, não é? Pra gente, que ele tá onde? Nos continentes. Bom, e existe também o efeito estufa. Você sabe o que é o efeito estufa? É o quê? O aquecimento da Terra e esse abastamento que a gente sente, né? Que também causa o quê? O aquecimento. Bom, se a gente pegar um adulto, né? Fica aí uma experiência pra você fazer ele com a luz. A gente pegar uma cassarola ou uma panela, coloca ela no fogo e joga água. Aí sai aquela fumaça, aquele vapor bem rápido. Então, é mais ou menos isso que seria o efeito estufa. Esse aquecimento rápido aí da Terra. Bom, como a poluição é uma prática que, infelizmente, né? Ela é bastante comum, ela pode ser classificada em diferentes tipos, né? Para facilitar a compreensão de como ela é causada e com os males, né? Que ela causa pra onde? Para o meio ambiente. Um deles aí é o lixo. Olha só. Olha que interessante essa imagem. Temos aí o quê? Um globo dentro do lixo. É como se a Terra ela estivesse aonde? Toda dentro do lixo. Isso é bacana, gente. Eu acho que não. E isso causa o quê? Vários problemas. Bom, tipo de poluição. Primeiro a gente vai falar sobre poluição sonora. Algumas vezes a gente vai estar abaixando com a gente. Ai, o paredão, a suada. E como eu gosto desse som. Mas isso é poluição sonora. Que é provocada por sons. Que ruídos. E sozinhos e em conjunto se tornam, o que é muito alto. E alguns exemplos são o que? O barulho de carro, né? E de suas buzinhas. A gente chega naquele trânsito no centro da cidade. Aquele barulho de carro passando. Inclusive. E aí vem as conversas. Aí tem os latidos dos animais. Aí tem o som de máquina. Como o centro da cidade está meio que em reforma, né? E aí o som daquelas máquinas. Trator, brilhadeira. E aí vem música alta. Aí vem o ambulante. Os vendedores de loja já estão falando. Olha, promoção, promoção. Né? Três por dez. E aí vem aquele barulho. Olha o vestido aqui. Dez reais. Apenas dez reais. E junta todo aquele barulho. Com o barulho das emissoras de rádio. Que estão nos postos no centro. Ruído da TV e de eletrodoméstia. Todos esses barulhos acabam causando o quê? Poluição sonora. E aí quando a gente chega em casa. E aí a gente faz. Upa! Silêncio. Então todo aquele barulho no centro da cidade, né? É poluição sonora. Quando a gente põe um som muito alto. Que incomoda o vizinho. Isso é poluição sonora. Quando a gente encontra aquele paredão. Lá em Cabo Sul. Para quem vai. Para vai para Cabo Sul. Em Cabo Sul. Ó bom Jesus dos pobres. E aquele mundaréu de som. Todo mundo ali reunido. Vários sons ao mesmo tempo. Poluição sonora. Tá? No Micareta. Né? Vem o trio. Fora o trio. Vem outros. Aqueles barracões. As baratas. Com. Cada um com seu som específico. Que você não sabe nem o que você está escutando. Poluição sonora. Tá? Então nem sempre a poluição é lixo. A poluição sonora. Pode provocar irritação. Canção. Estresse. E até o que? Surdez. Você começa a ficar nervoso. Porque você não consegue se ouvir. Você não consegue ouvir o próximo. E de tanto você. Está exposto ao som alto. O seu o que? Os seus tífonos. Acabam ficando prejudicados. E pode causar até mesmo o que? A surdez. Bom. Poluição do ar. Ocorre pelo aumento de gases poluentes. Aonde? Na atmosfera. Olha só para essa imagem. Várias indústrias aí. Experindo. Fumaça. Esse fato prejudica a qualidade do ar. Podendo provocar doentes respiratórios em diversas pessoas. Bom. Essa é a gente pensar na nossa época em festejos de meninos. A quantidade de fumato, né? Por conta dos fogos, das fogueiras. E aí você começa a sentir, às vezes, para a próxima da fogueira. A dificuldade de respirar. Mas ali é uma situação momentânea. Mas, né? Em grandes centros. Olha só essa imagem aí para vocês, né? E aí é uma imagem de que? Várias indústrias poluindo o que? Mas o que fazer? Colocar o que? Filtros nas chaminérias. Alguns grandes responsáveis pela poluição do ato santo. Os escapamentos dos veículos, né? Que é a escarda que a gente conhece. Que impai aquele... Aquela caixa ali embaixo dos carros. As indústrias, como a Pró colocou aí na imagem. Queimadas de floresta. Isso. E a nação do lixo doméstico. Existem alguns locais, né? Inclusive aqui em Feira. Que não tem a coleta do lixo. E aí o que que se faz com esse lixo? Algumas pessoas fazem a queima do lixo. E essa fumaça que sai, ela acaba o quê? Poluindo também o ar. E com isso é poluindo o meio ambiente. Poluição do solo, né? Ocorre principalmente pelo acúmulo de agrotóxico. Você sabe o que é um agrotóxico? São produtos, né? Que algumas pessoas colocam nas plantas para que elas produzam mais rápido. E produtos com a qualidade que diríamos melhor. Mas esses agrotóxicos, eles prejudicam a quê? A nossa saúde, né? E aí esse acúmulo de agrotóxico, ele acaba poluindo o solo, né? E quando a gente fala, acaba ficando lixo, restos de embalagem, comidas, plásticos no solo. Isso também causa o quê? A poluição. E esse tipo de poluição, ela compromete, né? A vida dos seres vivos que habitam, que moram, na verdade, naquela região. E é capaz, até, de contaminar os lençóis preáticos. O que é o lençóis preáticos? É uma camada de água que fica por baixo de onde? Do solo que a gente, o quê? Está ficando nesse momento, né? E a feira de Santana, ela possui um lençóis preáticos, né? Bem extensos. E quando a gente polui o meio ambiente, a gente acaba contaminando esse lençóis preáticos, tá? Bom, para evitar esse problema, podemos evitar o quê? Usar embalagens desnecessárias, né? Jogar fora o mínimo de coisas possíveis. Inclusive, a gente viu lá, quando a gente estava falando sobre serviços públicos. Percebam que a prova está sempre retomando outros assuntos. O outro quer aprender isso. Os assuntos, eles não ficam separados. Os conteúdos, eles não ficam separados. A gente precisa estar sempre o quê? Interligando um conteúdo com o outro. Buscando sempre reaproveitá-las. E também mandar consertar aquilo que estragou. Quem a gente pode consertar? Né? Para que a gente vai jogar fora? Então, é melhor a gente reutilizar. Bom, a poluição da água. A principal causa, né? Na poluição da água é o quê? O lançamento do lixo, né? Que a Pro já falou também naquela semana. E o esgoto nos rios, mares e lá. É certo a gente jogar esgoto nos rios? Não. A gente precisa de uma estação de tratamento. Que no nosso caso aqui na Bahia é de responsabilidade de quem? Da Embasa, né? Que é um serviço público. O esgoto, por conta de diversas impurezas, ele após transmitir o quê? Doentos, infecciosos e contagiosos. E causar também o quê? A intoxicação. E até a morte de seres vivos que vivem ali. Lembra que a Pro colocou uma foto, né? Na semana passada. De um rio com vários peixes mortos. É isso. É quando a gente joga o quê? Impurezas na água. Quando esse esgoto vai pra água, a gente joga o óleo, né? Na pia de casa, a gente acaba poluindo o meio ambiente. Bom, vamos à nossa atividade, né? Atividade de terça-feira, né? E aí, você vai precisar da ajuda de um familiar. Lembrando que essa atividade é uma sugestão da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E que o seu professor é que vai determinar se você irá fazer essa atividade ou não. Mas a Pro, ó, vai ficar feliz se você quiser com a gente. Certo? Vamos lá? A Terra. Este planeta que amamos há milhões de anos, né? Há milhões de anos formado, é o nosso planeta Terra. Planeta com nós habitados. Mas o planeta chamado de belo planeta azul está cinzento, está cansado. Está sujo de norte a sul. Os homens não têm cuidado das florestas e do mar. Há poluição por todo o mundo, meninos de todo o mundo, meninos que estão a crescer. Cuidem do nosso planeta. Cuidem do nosso planeta, pois nele queremos viver. Não deitem, não deitem, não deitem lixo para o chão, das florestas bem cuidados. Mantenham limpo o oceano e não esqueçam de reciclar. São regras muito importantes que protegem o ambiente e assim faríamos da Terra o planeta mais contente. Rosarinho, 24 de abril de 2020. Vamos ver agora? Bom, o poema acima, né? Está falando de um planeta formado há milhões de anos e habitado por nós. Qual é esse planeta? Esse planeta, eu estou falando sobre ele, ó, já tem um tempinho, já tem algumas aulas. Por que será que esse planeta é chamado de planeta azul? A própria falou sobre isso, né? Porque tem mais do que do que Terra. Segundo o poema, o que está acontecendo com o nosso planeta? Inclusive, a própria falou logo, 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 logo lá no início da aula. O que é preciso fazer para cuidarmos, né, do nosso planeta? O que a gente pode fazer para cuidar do planeta? Será que a gente tem que poluir? Será que a gente tem que preservar? Será que a gente tem que cuidar? O que a gente precisa fazer? Quantas estrofes tem o poema? E aí depois você pergunta, quantos versos tem o poema? Vamos voltar aqui, ó, para o iniciozinho, tá? Bom, o que é estrofe próprio e o que é verso? Versos é cada linhazinha dessa aí, ó, tá vendo? Do poema. Estrofe é o quê? O agrupamento de versos. Aí nesse poema existe um título. Qual o título dele? A Terra. E aí vem, este planeta que amamos. Onde tem este planeta que amamos? Isso é um verso. Há milhões de anos formado. Outro verso. É o nosso planeta Terra. Mais um verso. Planeta por nós habitado. Outro verso. Quando eu junto esses quatro versos, eu tenho o quê? Uma? Estrofe. Então, vamos lá. Quantas estrofes tem nesse poema? Olha, uma, duas, três nesse primeiro slide, não é isso? Três o quê? Estrofes. Três, quatro, cinco, seis. Então, nosso poema aqui, ele tem quantas estrofes? Seis. E cada uma das estrofes, vamos olhar aqui? Né? Vamos voltar por aqui. Pronto, início. Quatro versos. Ó, Anderson tá reclamando, porque eu disse que eu vou dar a resposta pra vocês. Vamos lá. Cada uma aqui tem o quê? Quatro versos. Então, aqui tem quantos versos na segunda estrofe? E na terceira estrofe? Né? Vamos lá. E na quarta estrofe? E na quinta e na sexta? Pronto. Não vou responder, não. Quantas estrofes tem o poema? E agora? Quantos versos tem o poema? Pronto. Ficou fácil. E agora eu respondi, né? Porque a Pró Maria deu uma dica muito boa. Vamos lá. E por fim, Anderson? Vamos lá? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Depois que você lava a mão, com cuidado, entre os dedos, tá, gente? Olha a unha, gente, tá limpinha, com a unha cortadinha. Lavou a mão. Faz o quê? Usa álcool em gel. Usa álcool em gel. E o que mais, Anderson? Usa o quê? A máscara. Se cuidem, tá, gente? Beijo aqui da Pró Maria, certo? Se cuidem. Fiquem bem guardadinhos, tá? E até a nossa próxima aula. A própria médica não vai dar mais dicas. São dicas, são dicas, assim, tá? Até a próxima. Beijos. Se cuidem, que em breve estaríamos todos juntos, né? Eu, vocês, Anderson, todo mundo junto. Cheiro!